É manifestação hoje, manifestação, uma filha de ordenamento. O Fórum Sindical dos Trabalhadores realizou nesta sexta-feira, dia 24, um evento em defesa da CLT. O Câmara Aberta Sindical veio aqui conferir. Essa campanha nacional em defesa da CLT e dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras deste país, ela foi lançada no Senado com a ajuda do senador Paulo Paim e foi interessante que, pela primeira vez que eu saiba na história, aprovou-se que essa campanha teria que se iniciar nos municípios, ou seja, municipalizar a defesa da CLT e dos direitos dos trabalhadores. Nós não queremos discutir a instituição da terceirização e sim uma regulamentação que venha, de fato, a dar uma paridade dos direitos trabalhistas, tanto ao trabalhador terceirizado como ao trabalhador formal. Hoje, o que a Associação dos Procuradores do Trabalho luta é para que essa terceirização seja regulamentada em lei, com critérios que não tragam a precarização do trabalho.